E aí pessoal, bem-vindo a mais um Travel Show, olha só onde eu tô hoje, nossa querida Brasília. Eu vou mostrar pra vocês como é legal dar uma escapadinha pra Brasília, porque tem muita coisa legal nessa cidade que tem 3 milhões de habitantes, gente. É uma cidade super interessante, super recomendo e bora lá no seu Travel Show, vê o que Brasília tem pra mostrar pra gente. Pessoal, olha só, pra definir Brasília, eu usaria uma palavra só, eu diria a palavra diferente. Brasília é uma cidade muito diferente de todas as outras no Brasil, tá? Muito restaurante, a diversidade cultural é gigante, tá? Uma arquitetura super diferente, tem também reservas florestais com cachoeiras, lógico, a história política do país também tá aqui. Aqui é um convite pra fotografia, tem uma arquitetura muito legal, todo cheio de curvas e ângulos, se vocês olharem, né? Eles são mega modernosos, são surpreendentes as obras e qualquer lugar que você vai é uma foto de um cartão postal. No final da tarde, Brasília tem um pôr-do-sol incrível, que é aqui, originário do Cerrado, né? Eu até costumo brincar e dizer que aqui é o nosso Outback, porque realmente é demais esse pôr-do-sol que faz aqui em Brasília. A cidade, pessoal, é peculiar em todos os sentidos. Se vocês olharem pelas imagens, Brasília, por exemplo, os prédios não têm grades. As ruas residenciais são chamadas aqui de quadras. Então os caras têm a SQN, a SBS, a CLS, a W3... Eu tô passada, chocada! Meu Deus! E quando você chega assim, aqui, né? Tudo parece muito diferente. Cada coisa tá no seu setor, tem assim, um setor de hospitais, um setor de bancos, um setor comercial, um setor de apartamentos... Tá cheio de setor. E aí, quando não tem um setor específico pra alguma coisa, o povo inventa. Aqui, por exemplo, os caras inventaram a rua das farmácias, tá na SQS-101. Se a gente pensar que louco que foi a construir essa cidade, os caras chegaram aqui, colocaram, traçaram uma cruz, né? Duas linhas, que depois acabou virando a planta de um avião, que é onde tá aí o famoso plano piloto. Chamaram o urbanista, que era o Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer. Brasília nasceu 21 de abril de 60. Eu tô falando que há 58 anos, tá? Então, pelas mãos do presidente Juscelino Kubitschek, né? Mas ela demorou, pessoal, mil dias pra ser construída. Imagina uma cidade no meio do mato, que aqui eram fazendas nessa região, e demorou mil dias pra construir. E, claro, ela surpreendeu todo mundo por esse traçado todo moderno, tá? Das construções. E ela é a única cidade moderna que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Aí você me pergunta assim, o que fazer em Brasília, né? É tudo tão tranquilo e tão rápido de visitar, você acaba fazendo quase todos os passeios principais num dia. Porque eles estão todos concentrados aqui no eixo monumental, tá? Eu acho que independente das nossas preferências e das nossas opiniões políticas, é muito importante, pessoal, a gente conhecer como funciona essa engrenagem. Até pra poder opinar, enriquecer as discussões nas rodas de amigos quando a gente tá conversando, não é mesmo? Pra gente não ficar falando besteira. Eu acho que vocês precisam conhecer, pelo menos, o Congresso Nacional. Esse palácio aqui do Itamaraty, que é lindíssimo. O Palácio do Planalto. O Supremo Tribunal Federal. E o Palácio da Alvorada, que é onde vive o Presidente da República. E o Palácio da Alvorada é um dos mais visitados. Por quê? Porque todo mundo quer saber onde mora o Presidente, onde ele dorme, onde ele come... Que é isso aí? Tanto esse passeio, quanto o passeio no Palácio do Planalto. Você pode entrar lá e ver onde que o Presidente trabalha, a mesa dele, fazer foto. Só que o Palácio tem uma visitação super controlada. Precisa entrar no site e fazer a reserva com antecedência, senão você não consegue visitar. Esse aqui é o Congresso Nacional, tá? E é o seguinte, são duas torres, tá? Essas duas torres têm 28 andares. São as duas torres mais altas da cidade, na verdade, porque todos os prédios aqui em Brasília são construídos para ter seis andares, tá? Exceto os que estão fora aqui dessa região central do corpo do avião, que nem vocês sabem, tá? E aqui, se vocês olharem, na frente tem uma cúpula côncava, que é aquela menorzinha, tá? Que é o Senado Federal. E aqui atrás de mim, olha, essa cúpula convexa é a Câmara dos Deputados, tá bom? E dessas duas cúpulas, pessoal, sai muita coisa e muita coisa que interfere no nosso dia a dia, né? Porque quem a gente vota está aqui dentro e tudo que eles fazem aqui interfere. Feliz aniversário, Ana, minha neta! E aqui é o seguinte, você pode visitar as duas por dentro. Inclusive todos os dias do ano, tá bom? Só que é o seguinte, bermuda e chinelo, se você vir durante a semana, não pode. Que nem eu estou hoje, só de final de semana, senão você não entra. Vamos entrar! Vamos! Vamos entrar! E a entrada é muito legal porque é por aqui, pela rampa principal do Congresso Nacional. E aí você pega um tour que demora uma hora e ela mostra os dois lados. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós... O Senado, gente, olha que lindo. Só falta botar o povo certo aqui dentro. A sala é linda. Estou aqui, bem no meio da Praça dos Três Poderes, tá? Atrás de mim o Legislativo. Agora, atrás de mim, o Executivo e o Judiciário. Aqui em Brasília, né? 99% dos passeios são grátis. A única exceção é esse aqui, ó. É o Memorial JK, que vale super a pena vir. Eu recomendo. E custa só R$10,00 a entrada. Bem legal. Tem toda a história da família e foi projetado, claro, de novo, pelo Niemeyer. Então tem o acervo com fotos da época da construção, com as roupas de gala, com os objetos pessoais. Tem a reprodução dos cômodos, por exemplo, que o ex-presidente trabalhava com a sua biblioteca. Mas o espaço mais importante fica lá em cima, no segundo andar. É onde está a Câmara Mortuária. Pois é. É o túmulo onde estão guardados os restos mortais do Juscelino Kubitschek. É um ambiente super diferente, vermelhão, tem um teto lindo e tal. E também tem painéis do Atos Bulcão. É bem legal conhecer. Acho assim, vocês vão ficar arrepiados lá dentro. Vocês vão ver. É muito bacana. A bandeira brasileira, aqui bem em frente ao Palácio do Planalto, sabia que ela é considerada a maior bandeira do mundo, pelo livro Guinness, dos Records. E ela é trocada todo primeiro domingo de cada mês. Isso é uma cerimônia aqui embaixo, onde ela é tirada, eles lavam, limpam, colocam outra. E está bem em frente, a bandeira está aqui, e está bem em frente aqui ao nosso Palácio. Pessoal, estou aqui em cima da Torre de Brasília. Essa torre tem 230 metros, é tipo equivalente a um prédio de 75 andares. Só que o mirante, que é onde a gente pode chegar, tem 70 metros, um prédio de 25 andares. E essa torre aqui foi construída em 67, inaugurada em 67 na época, e do Marechal Castelo Branco. Então é uma herança da nossa época de ditadura. É a principal atração aqui da cidade. O pessoal todo vem, se diverte, se divertem principalmente com o elevador para subir. Tem muita coisa, né? Já falei bastante, mas, putz, falta o Parque da Cidade, a Ponte JK, a Igreja Dom Bosco, o Espaço Cultural da Caixa, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu e Biblioteca Nacional. Meu, é muita coisa para fazer aqui. Se tu cansou de ver Brasília a pé, porque anda pra caramba, bora ver Brasília sentado comigo? Tem um tour aqui, ó, que a gente consegue fazer 22 atrações sentado. Vou mostrar pra vocês. Bora lá! E esse aqui é o ônibus panorâmico, né? O passeio que eu recomendo. Ele é muito legal porque no final da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, além dele fazer o tour normal de recorrer, assim, todos os principais pontos turísticos da cidade, ele faz conexão com o catamarã, ele chega no lago Paranoá, faz conexão com o catamarã, e tem um passeio pelo lago Paranoá inteirinho, dando a volta. Então, assim, é um ônibus legal porque é um tour, normalmente, de um double-decker, que a gente está acostumado. Só que a diferença é que ele faz, além do tour por terra, ele faz o tour por água, pelo lago. Então, vale a pena, custa R$25, tá? É um tour rápido, incluindo o tour inteiro, mais o passeio pelo lago, vai dar três horas e meia. O tour inteiro são só duas horas. Então, vale a pena, né? Você mata, assim, já todos os principais monumentos nesse período aqui. Catedral de Brasília, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, são 16 arcos de concreto, formando uma nave, dá a impressão que vai levantar voo. A leveza dessa estrutura, toda branca, e as quatro estátuas, assim, desses evangelistas na frente, essas estátuas têm três metros de altura, mostra para a gente o início grandioso daquela catedral, que a gente vai entrar por um túnel e vai chegar dentro de uma catedral com esses vitrais azuis, todos iluminados. E esses painéis, se vocês prestarem atenção, representam a Via Sacra e foram todos pintados pelo de Cavalcante. Tanto os azulejos do Batistério, como essas cenas todas aí que vocês estão vendo de Nossa Senhora, são de um cara super famoso aqui, que é o Atos Bulcão, que é um artista incrível. Quase todos os lugares a gente vê as obras de arte deles, que são esses formatos de azulejos azuis, que a gente vê por tudo por aí. Dentro da catedral, a gente vê uma réplica em tamanho natural da Pietá, de Michelangelo. Essa cruz de madeira que a gente está vendo aqui, foi a que foi feita a primeira missa aqui na capital, quando Brasília foi inaugurada. O Pontão do Lago Sul, tem uma estrutura incrível, é como se fosse um parque, mas lotados de restaurantes, bares, tem sorveterias, tem uns decks, passeios de lancha, passeios de barco. Aqui que chega aquele catamarã que eu falei, que complementa o City Tour. E esse Lago Sul é um bairro muito gostoso. Para vocês terem uma ideia, esse bairro aqui, por exemplo, tem o IDH da Suíça. Como eu falei, nessa classe média e média alta que tomam conta de Brasília, faz com que o pessoal tenha uma qualidade de vida muito boa. E a gente percebe isso andando nos lugares que eles andam. Uma dica de hospedagem em Brasília, tá? Aqui nem vale a pena pensar em vir passear durante a semana. Durante a semana, essa cidade é para negócio, para turismo corporativo. Feiras, eventos, congressos, manifestações, um montão de coisa que acontece aqui. Estou falando isso por quê? Porque encarece muito o preço do hotel. De sexta a domingo, os hotéis caem pela metade ou menos até o preço, tá? Então, você pode encontrar, por exemplo, no setor hoteleiro aqui de Brasília, uma média de tarifa de R$150 a R$250,00 por um hotel. Quatro estrelas para o casal com café da manhã incluído. Então, é um preço bem honesto, bem legal. Agora, tem que ser de final de semana. Agora, se você fala assim, ah, eu quero ficar num hotel mais afastado, estilo resort. Tem também. Nas margens do Lago Paranuá, tem vários hotéis cinco estrelas. E eles são todos estilo resort. Piscinona, passa-barco e tal. Num hotel desses, cinco estrelas, de frente para o lago, você vai pagar R$300,00 a diária do casal. E você não pagaria R$300,00 a diária de um resort cinco estrelas em outro lugar. Mesmo que seja de campo. Se você quer ter essa experiência, também vale a pena. E aí, pessoal, falar para vocês agora de restaurante. Onde a gente come aqui em Brasília. Qual a experiência gastronômica que a gente tem aqui, né? Então, para começar, vocês têm que entender que aqui tem mais de 120 embaixadas. Tem uma quantidade enorme de estrangeiros que vivem em Brasília. Ou seja, tem que ter restaurante de todo tipo, para todo tipo de gente. Outra coisa importante é que em Brasília tem a melhor renda per capita do país. Ou seja, quem ganha bem, mora bem, consequentemente, come bem. Então, significa que aqui tem restaurante de todo tipo, para todos os bolsos e para todos os bolsos, tá? Eu estou mostrando para vocês alguns aí que vocês estão dando uma olhada. Que são uma minoria perto da grande quantidade que tem aqui. Porque tem restaurante espalhado pela cidade inteira. Tem restaurante dentro dos principais shoppings, tá? E alguns eu super recomendo que vocês estão olhando aí, tá bom? Então, assim, aproveita. Porque lugar para comer bem durante uma viagem se chama Brasília. Eu gosto muito de jantar fora aqui. Porque é tudo muito mais tranquilo que as cidades grandes como São Paulo e Rio. E essa aqui é a Rebeca. A Rebeca é a gerente aqui do País 6 PSB, do P6 Brasília. E nesse mundo gastronômico tão grande de Brasília, é bom você perguntar para alguém como é que funciona, como é que é essa cena, como é que é... Fica as pessoas mais perto, que tipo de turismo você tem que ter aqui. São muito mais locais ou turistas. Olha, sem sombra de tudo, tantos locais amam o País 6. Eles ficam com loucos para chegar aqui. E o que mais sai, com certeza, é o chorão. É o risoto de brie com o medalhão e o molho roti. Uma delícia. Ai, que delícia, ó. Então, né, você fala assim, e quando a noite cai, o que eu faço em Brasília? Brasília tem mais ou menos um comportamento noturno de cidade do interior. Aqui, apesar de ter de tudo, sertanejo, rock, pop, ter um monte de festa particular, que às vezes são até mais sucesso do que as discotecas, a noite deles começa cedo e termina cedo. Você vai numa balada, você vai ter que chegar entre 10 e 11 da noite. Não é que nem São Paulo, Rio, Buenos Aires, que você chega às 2 da manhã e ainda está vazio o lugar. E uma coisa legal que as pessoas não percebem, a gente às vezes fica procurando ingresso para show de artistas brasileiros ou até internacionais que vêm fazer turnê no país, né? E aí você vai falar, putz, lotou São Paulo, putz, lotou Rio. Gente, tem muita gente que toca em São Paulo, toca no Rio, toca aqui em Brasília também. E aqui é muito mais tranquilo. Então, às vezes, um show em Brasília acaba virando um motivo de uma escapadinha de final de semana. É isso aí, pessoal. Então, está visto, olha só. Genial, né? Brasília para uma escapada de final de semana. Você vê, passagem é barata porque é no contra-fluxo das viagens durante a semana, que são viagens de trabalho, né? Então, você vende sexta a domingo, faz um montão de coisa, tudo isso aí que vocês viram. Então, super recomendo uma escapadinha de final de semana para Brasília, tá? E se você está curtindo os nossos vídeos de dicas, olha só, não se esquece, se inscreve aí no canal, dá like, toca essa campainha, acompanha a gente lá no Instagram e toda semana tem um montão de novidades aqui para vocês no nosso Travel Show. Valeu, gente! Obrigado por assistir, viu? Beijo, até o próximo!